Fala, Fael Lima, de tudo um pouco aconteceu ontem no Independe. De tudo, da arquibancada até o gramado. Que coisa, menos a vitória, que era esperada e que era costumeira. Mais uma vez contra o Figueirense, que quase tropeçou no Brasileiro, agora tropeçou. Vamos ver os bastidores então, seu Jair? A gente teve tudo, menos futebol lá atrás. É mesmo? Não teve? Nem futebol? Eu tô achando que aquele estádio seu não me dá sorte mais não, Billy. Pode sumir de lá. Vai pro Cabo Santa Cruz. Vai pro Cabo Santa Cruz. Sem nosso trocadinho, você não aguenta manter aquilo lá não. Nada contra esses clubes, que os campos são muito bons. Mas lá o Figueirense não pode aparecer. Mas não são campos de Série A, obviamente. Claro que não, não. Mas assim, Série B, pode ser, né? Não, eu vou... Sem nosso aluguel, você não aguenta manter aquilo lá. Vou fazer uma divulgação lá no Mineirinho hoje. Se quiser algo pra você jogar lá. Vamos ver então o que aconteceu no Independência. Essa galera aí foi prestigiar o atual campeão da Copa do Brasil. E sabe onde ele estava? Precisa perguntar aqui dentro, lógico. Vai começar agora. E a esperança dessa galera é que os ventos que sopraram o ano passado continuem os mesmos neste 2015. E pra ajudar, torcida animada. É, apoio fundamental para o Galo continuar em evidência, no topo. Galo é Galo, né? Tem que acreditar no Galo. Se o time do Atlético jogar com raça, igual jogou os outros jogos, né? Eu acho que a Copa do Brasil é nossa. Até porque o único aperto que o torcedor queria passar era este aí, no meio da massa. Mas parece que o vento não estava tão a favor do Atlético. Até porque passar pela retranca do Figueirense é que foi quase impossível. E de repente, aconteceu o que o torcedor não queria. O gol do adversário. Mas, se precisar, o atleticano torce contra o vento. E desta vez teve que ser assim. E no fim, Léo Silva conseguiu um empate. Na estreia do atual campeão da Copa do Brasil, um a um. Hoje, se eu não me engano, nós temos mais de 500 passes. E até... Mas com um grau já alto de erros também, porque normalmente nós não temos uma pós de bola muito boa. E o time era muito técnico. Acontece que o Figueirense fez um sistema defensivo muito forte. Os jogadores fisicamente muito bem distribuídos, assim. E fizeram um bom jogo taticamente. E se posicionaram muito bem, principalmente na destruição das jogadas. E nós, na verdade, não tivemos a organização necessária para organizar, passar por fora. Assim como nós tomamos o gol, por exemplo. O que aconteceu com o Atlético hoje? Aconteceu o quê? A gente jogou. A gente buscou o gol a todo momento, desde o primeiro tempo. Felizmente, o árbitro está... Não sei o que eles estão fazendo contra a gente, né? Mas a gente vai passar por cima disso, vencendo, vencendo, jogando bem e com raça. É isso, Douglas. A torcida quer isso. Ô, Léo, mas deixa eu conversar com o Douglas Santos, que eu gosto demais dele. Ô, Douglas, o juiz ontem não atrapalhou, não, garoto. Pode ter atrapalhado, assim. Quando nos prejudicou no brasileiro, aí tirou o foco do time. Mas ontem, não. Aliás, o juiz ontem deixou o Figueirense fazer esse era. Mas isso é coisa de time pequeno que o Figueirense é. Ele está no papel dele, tem que vir na retranca realmente, todo desfalcado. Terceiro, o juiz deixou. Mas ontem, o que faltou foi futebol desse time. Isso a gente tem que falar.